Matilde, Francisca, parabéns. A semana passada em Leiria ganham o torneio, esta semana estão num 60 mil mais hospitalidade nas calas na final. Qual foi o momento mais complicado até agora, Kika? Não sei o momento mais complicado, mas sem dúvida ontem tivemos perto de, não digo perto de perder, mas tivemos por baixo do resultado e foi bastante difícil voltar a ganhar, digamos, apanhar o ritmo e ganhar confiança para ir para cima delas e pronto, acho que foi bastante importante a vitória de ontem. Hoje um bocadinho mais sólidas, num jogo também bastante rinido, mas acho que acabámos por conseguir manter o nível e, digamos, a confiança mais em cima hoje e acabámos, pronto, por conseguir ganhar em dois com, acho que, um jogo bastante nível. Matilde, qual foi o momento mais complicado daqueles três matos points que não conseguiram fechar e depois o que é que te vai pela cabeça quando é o quarto matos point? Neste jogo? É. Se calhar, pronto, a Kika era a responder, por isso se calhar a fazer uma boa resposta e depois, pá, eu era para interceptar, mas ela fez uma excelente aula causada e ela ia interceptar e não chegou, por isso foi perfeito. A Kika teve o mérito de acelerar bem a mão. O que é que vos vai na cabeça quando acaba o jogo? Mais um, uma descada de adrenalina e se abraçam. O que é que disseram? Mais um? Ali foi um bocadinho de alívio porque, pronto, a verdade é que foram três matos points e eu tive no primeiro o vôlei em cima da rede para matar e, pronto, e depois lá está, corrigi com o winner de direita e acho que ali foi um bocadinho, pá, está feito. E é mais uma final, a verdade é que acho que merecemos, jogámos bem hoje também, por isso é isso, é mais uma final. E a equipa ganha não mexe, ganharam a semana passada, esta semana, mais uma final é para ganhar? É para ganhar. Querem deixar uma mensagem a todo o público das escaldas da Rainha para virem cá amanhã? Sim, para virem cá, é um sábado, não sei, deve ser à tarde, não sei, à hora de almoço. À tarde. Por isso, passaram-me uma boa tarde aqui no Clube Ténis das Caldas da Rainha e, pronto, e vêm para as portuguesas. Muito bem, boa sorte para amanhã. Obrigada. Obrigada.